Na abertura dos debates na Assembleia Geral da ONU, o presidente Jair Bolsonaro faz um discurso considerado agressivo. Com ataques a governos e a organização das Nações Unidas. Na Assembleia da ONU, Jair Bolsonaro condena corrupção e violência e defende meio ambiente. O presidente Jair Bolsonaro discursou hoje na abertura dos debates da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. O presidente Jair Bolsonaro fez hoje o discurso de abertura na Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque. Um discurso considerado agressivo, com ataques indiretos a governos estrangeiros, a lideranças indígenas e com cobranças à própria ONU. Diante de uma plateia com 150 chefes de Estado, Bolsonaro defendeu a Amazônia e reafirmou a soberania brasileira. O presidente Bolsonaro abriu o discurso afirmando que estava ali apresentando um novo Brasil, que ressurge depois de, na visão dele, estar à beira do socialismo. A questão da Amazônia era o assunto mais esperado do discurso de Jair Bolsonaro. O presidente foi enfático ao defender a floresta e a soberania do Brasil. E buscou minimizar os incêndios florestais, atribuindo, equivocadamente, parte das queimadas aos povos indígenas na região. A nossa cultura é você roça, para plantar madioca e para plantar outras coisas. Isso faz parte da nossa cultura, para plantar roça, para limpar, para que a gente possa plantar alguma coisa lá. Isso faz parte. Não é porque entrou o novo governo e ele está queimando tudo. Na verdade, nessa época de ano, nessa época quente, sempre houve queimadas para queimar roça. Isso faz parte. É normal. Vale ressaltar que existem queimadas praticadas por índios em populações locais, como parte de sua respectiva cultura e forma de sobrevivência. E buscou minimizar os incêndios florestais, atribuindo, equivocadamente, parte das queimadas aos povos indígenas na região.